Gente, olha com quem estou hoje, com o Enio. Tudo bom? E aí, domingo que vem o que a gente vai ter de reportagem sua? Olha, domingo que vem uma matéria especial sobre apaixonados por automóveis. Uma matéria que fala daqueles caras malucos que curtem carro assim de uma maneira extrema. Tem história curiosa? Tem história curiosa, pai e filho mostrando uma coleção de carros comuns para muitas pessoas, mas bem interessante, vale a pena ver. É, então a gente espera vocês em domingo, 8h30 da manhã. Sabe qual que é o teste? Ah, eu aqui. Ah, o teste é com o Trollera, é com o Emílio. A gente espera vocês, tchau, tchau. 8h30 da manhã para todo o Brasil. Até domingo.